Oi, gente! Então, depois dessa breve introdução sobre como se faz ciência, sobre o que é ciência, indução, dedução, etc. Eu vou começar a falar de fato sobre a estatística. E aí, novamente vou começar essa aula propondo um exercício. Caso você já tenha feito o exercício, porque, sei lá, talvez você esteja fazendo esse tempo comigo e pedir para você fazer esse exercício antes da primeira aula, faça isso de novo. É o tipo de exercício que vale a pena fazer de novo, porque vai que você mude de ideia com base no que você viu, enfim. Então, o exercício proposto seria o seguinte. Normalmente pegue uma folha e uma caneta, pode ser lápis, e escreva nessa folha a resposta a duas perguntas. Primeiro, o que você entende por estatística? Então, o que é estatística para você? E segundo, qual a importância da estatística para a sua área? Esse curso é voltado para ciências biológicas, então responda, se você for de ciências biológicas, qual a importância da estatística para as ciências biológicas? Se você for de horária, responda qual a importância da estatística para a sua área. E se você acha que a estatística não é importante, ou se ela serve apenas para, sei lá, atrapalhar a sua vida, fazer com que você dorme mais para formar e seja mais difícil de explicar coisas, você pode também responder isso, mas justifique porque você pensa isso, beleza? Então, o que é estatística? E qual a importância da estatística para a biologia, ou se não for da biologia, a importância da estatística para a sua área, beleza? Então, pause o vídeo e responda isso agora. Agora que você já pausou o vídeo, eu vou então dar algumas definições, algumas frases legais sobre o que é estatística e depois vou falar um pouco sobre o porquê que eu acho que estatística é uma coisa muito importante para as ciências biológicas e outras ciências similares às ciências biológicas. Então, o que é estatística? Bom, de acordo com a Wikipedia, e sim, Wikipedia é uma fonte, pelo menos na minha opinião, é uma fonte confiável de informações para você ter o contato inicial com alguma coisa. Especialmente sobre coisas que não são polêmicas. Então, afinal, para uma pessoa ir lá no Wikipedia e escrever alguma coisa sobre um assunto, é provável que a pessoa saiba o suficiente daquele assunto para escrever alguma coisa e se interesse o suficiente para gastar o tempo dela escrevendo alguma coisa. Sobre assuntos mais polêmicos, talvez não seja muito confiável, mas, enfim. O Wikipedia é um bom lugar para você ter o primeiro contato com alguma coisa. Então, uma definição que eu peguei da Wikipedia diz que a estatística é ciência que utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos, para controlar a eleitoralidade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso. Então, quais são as palavras-chave aí? É uma ciência que utiliza teorias probabilísticas, ou seja, trata de probabilidade, e busca explicar a frequência de eventos. Um evento pode ser qualquer coisa. Pode ser a ocorrência de um espaço em uma área, ou pode ser, sei lá, um evento climático. Enfim, qualquer coisa que você quer que seja um evento, qualquer coisa que você quantifique, que você trabalhe, você pode chamar de evento, grafis estatísticos. Então, é basicamente qualquer coisa que a gente trabalha. E um conceito-chave é a aleatoriedade e a incerteza. Ou seja, trabalhamos com variação aleatória nas coisas que a gente trabalha e buscamos modelar ou estimar, quantificar, lidar de alguma forma com a incerteza. Então, nós não temos uma certeza absoluta do que vai acontecer. Nós temos probabilidades. Podemos pensar em níveis de confiança, talvez. Enfim, é importante evitar com isso. Então, por exemplo, você está indo pegar ônibus para a UFBA, ou para a Universidade, e, bom, você sabe que o ônibus passa, aproximadamente, a cada 15 minutos. Quer dizer que ele provavelmente vai passar dentro de 15 minutos, entre um ônibus e outro, mas talvez demore 45 minutos, e depois passem dois ônibus em sequência, e depois fica mais uma hora, sem ter nenhum. Isso acontece. Então, nós nunca temos certeza de quando o ônibus vai passar, ou de quanto tempo vai demorar entre os ônibus. Isso é uma coisa que poderia ser tratada estatisticamente. Outra frase é uma definição interessante. Todas vezes definimos a estatística como... Estatística é a ciência da variação. Ou seja, nós estudamos como as coisas variam entre si. Porque, afinal, as coisas, mesmo que elas pertencem ao mesmo grupo, não são idênticas. Então, os indivíduos de uma mesma espécie, não são idênticos entre si. Mesmo que eles tenham a mesma idade, vivam na mesma área. As estudantes e as estudantes de uma disciplina, não são idênticas entre si. Existe uma variação entre essas pessoas. E nós podemos quantificar essa variação, estudar isso, variar como aquilo vai entre os grupos, enfim. O importante é ter em conta sempre isso. Que existe uma variabilidade entre indivíduos, entre eventos, entre ônibus, entre tudo. Estatística lida com isso. E uma frase muito boa, que eu realmente gosto muito, que não se sabe, adorando de ser, não se sabe quem foi o primeiro a falar essa frase, mas ela faz muito sentido, é de que a estatística é a arte de torturar os dados até que eles confessem. Sim. E eu gosto muito dessa frase por alguns motivos. Primeiro, porque ela é engraçada, mas ela é muito verdadeira. E segundo, porque existem diferentes formas de torturar os dados. O jeito errado e o jeito ruim, o jeito que vocês não deviam fazer, não façam isso, é você torturar os dados até que eles confessem aquilo que você quer que eles confessem. Tipo, um inquisidor de idade média, que não importa se você é uma bruxa ou não, ele vai fazer você confessar que você é. Não faça isso com os seus dados. E o que isso quer dizer, então? É possível pegar um conjunto de dados, fazer umas informações nele, de repente você exclui uns valores alegados aos outliers, e aí você faz vários testes estatísticos, até que você faz um teste que mostra aquilo que você quer que ele mostre. Então, de repente você quer mostrar que, sei lá, chocolate emagrece, você pode coletar um conjunto de dados que vai mostrar isso, e você pode um conjunto de dados que vai mostrar isso, mas você faz uns procedimentos nele, e você consegue fazer com que o teste estatístico diga que chocolate, de fato, ajuda a emagrece. Isso pode ser feito, mas isso é totalmente antiético. Então, é muito importante que a gente não faça esse tipo de tortura com os nossos dados. E mais importante ainda, ou tão importante quanto, é conseguir perceber quando alguém pode ter torturado os dados acima do limite. Então, às vezes nós pudemos ver no noticiário, ou nas mídias sociais, em algum lugar, algum resultado estatístico que, sei lá, parece ter uma fundamentação estatística, mas se a gente for a fundo, nos vemos que aquela afirmação não se sustenta pelos dados. Então, é muito importante a gente saber estatística para perceber quando alguém fez isso. Quando alguém manipulou os dados, para fazer você pensar que aqueles dados dão suporte a uma afirmação que, na verdade, aqueles dados não dão suporte. Então, se a gente não entende estatística, o que está por causa da estatística, como a estatística funciona, assim como a coleta de dados, o desenho dos dados de experimentos funciona, nós corremos mais risco de serem manipulados, de sermos manipulados. Então, esse é o sujeito maligno, por assim dizer, de tu tragar os dados. O jeito certo, ou o jeito que eu considero válido, é que, às vezes, nós temos dados que são difíceis de serem analisados. Então, os dados, às vezes, estão tímidos, eles não querem contar a história. E nós precisamos usar algumas ferramentas estatísticas para, sei lá, estimular os nossos dados a contar histórias. E sim, eu falo de dados como se eles fossem pessoinhas. Mas é isso, tipo, às vezes nós temos dados que têm relações de falta de independência entre si, que têm distribuições estatísticas difíceis de serem modelados, enfim. Tem vários problemas, várias dificuldades. E nós precisamos usar alguns métodos estatísticos relativamente investigados para conseguir lidar com esses problemas e, a partir disso, descobrir o que, de fato, os dados querem nos contar. Então, isso também poderia ser classificado como uma forma de tortura de dados. Só que nós não estamos querendo que os dados contem aquilo que nós queremos ouvir. Nós estamos interessados em saber a verdade e aí nós usamos ferramentas estatísticas que permitam que a gente, de fato, veja a verdade que os dados podem nos mostrar. E uma outra frase muito legal, que foi popularizada por Mark Twain, mas não sei quem originalmente disse isso, é de que existem três tipos de mentira. Mentiras, mentiras terríveis e estatísticas. Justamente porque é muito fácil mentir usando estatística. Então, é muito fácil só fazer um gráfico que faça as pessoas acharem que os dados mostrem uma coisa, sendo que os dados estão mostrando o contrário daquilo. E é importante, então, a gente entender estatística para entender quando alguém pode estar mentindo com os dados. E por que a gente precisa de estatística? Então, tem uma frase do Rutherford que dizia que se o seu experimento precisa de estatística, você tem que fazer um experimento melhor. Eu acho que em ciências biológicas isso não se aplica, porque justamente nós trabalhamos com dados probabilísticos e normalmente alguma coisa pode acontecer, mas isso não quer dizer que essa coisa efetivamente vai acontecer. Então, quase sempre nós precisamos, sim, de análise estatística, mesmo que experimentos muito bem feitos e muito bem delineados. Existem exceções? Existem, em alguns casos, temos uma resposta tão clara de que nós realmente não precisamos de análise estatística, mas esses casos são raros. Então, normalmente, nós precisamos, sim, de análise estatística para estimar o erro que a gente tem na nossa resposta, para trabalhar com variabilidade, com incerteza, enfim. Então, em ciências biológicas, eu diria que a gente precisa, sim, de estatística. Qual é o dos motivos? Um dos motivos seria que processos biológicos muitas vezes são afetados por muitas variáveis, tipo, muitas variáveis mesmo. E não tem como a gente considerar todas as variáveis no modelo. Por exemplo, digamos que estamos estudando o comportamento de um lagartinho que vive numa vegetação de restinto, numa vegetação de dunas. E nós queremos saber se o comportamento desse bichinho é afetado pela presença de pessoas. Porque, bom, se a presença de pessoas afetar o comportamento do lagarto, quer dizer que talvez é melhor não ter visitação naquela área durante o período reprodutivo, talvez, porque nós não queremos afetar o comportamento dos bichinhos enquanto eles estão se reproduzindo, enfim. É importante saber isso. E aí pode ser que, de fato, a proximidade de seres humanos modifique o comportamento do lagarto. Mas, será que não tem outras coisas que também modificam o comportamento do lagarto? Com certeza, sim, tem outras coisas. Tem o tipo de hábitat que eles se encontram, tem a fase de vida, se é o juvenil, se é um adulto, também se é macho ou se é fêmea, tem as condições de temperatura naquele dia, as condições de umidade, tem até as características genéticas de cada bichinho, enfim, tem várias coisas que também afetam o comportamento do lagarto. E nós não temos como levar todas elas em conta, porque nós não vamos fazer uma genotipagem completa de cada indivíduo. E, mesmo que a gente pudesse, não é interessante fazer isso, porque nós temos uma pergunta clara. Será que a visitação afeta o comportamento de lagartos? Será que a quantidade de pessoas afeta o comportamento dos lagartos? E isso tem implicações práticas. E saber se a temperatura afeta não faz parte da nossa pergunta. Mas é claro que a temperatura afeta. Então, nós precisamos levar isso em conta ao analisar nossos dados. E a estatística permite fazer isso. Permite-nos lidar com os efeitos de variáveis que nós não incluímos explicitamente no estudo, mas que estão afetados o nosso objeto de estudo. E, novamente, porque nós temos padrões probabilísticos. Nós não temos padrões determinísticos. Então, por exemplo, se eu pego este bastão e eu solto ele, ele vai cair com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Agora, se eu pego este mesmo bastão e eu solto ele em cima de um formigueiro, eu não sei quantas formigas vão sair. Eu posso fazer um estudo. Ele vai me dar uma estimativa de quantas formigas, em média, saem daquele formigueiro quando derrubam o bastão em cima dele. Mas não tem como saber quantas formigas exatamente vão sair. Então, como nós temos estes padrões probabilísticos, a estatística nos ajuda a lidar com eles. E outro motivo por qual nós precisamos de estatística é que os nossos dados normalmente têm muito ruído, muita variação aleatória. O que é que isso quer dizer? Então, por exemplo, neste gráfico aqui, eixo x é a distância ao longo de um caseto, ao longo de uma linha reta que eu coloquei em uma área de cerrado, no interior de São Paulo. Eixo y é o número de espécies por metro quadrado. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma linha reta, aí eu colocava um quadrado de um metro quadrado e me contava quantas espécies de plata tendência quadrada. Aí eu colocava o quadrado do lado, contava quantas espécies tem ali. Aí eu colocava do lado, contava quantas espécies tem ali. E assim eu ia até a pálpebra de um caseto, que tinha um pouco mais de 1.300 metros. Aí, então, neste gráfico nós temos, ao longo do eixo x, a distância, nós temos diferentes cores de cinza representando diferentes tipos de ambiente. então, nós temos, em cinza mais escuro, temos uma vegetação mais perturbada, em branco nós temos vegetação mais preservada, e em cinza claro nós temos vegetação com orel intermediário de preservação. E nós vemos que, por exemplo, na vegetação mais impactada, nós temos menos espécies, na vegetação mais preservada nós temos mais, e na ópera, na vegetação intermediária, o número de espécies vai oscilando. Eu acho que dá para perceber isso no gráfico. Mas, no início, nós vemos muita variação aleatória. Então, é um gráfico meio que quase eleva o cara de um grámano. E aí, muitas vezes nós queremos tirar essa variação aleatória para ver os padrões que estão subjacentes a ela. Então, a estatística também nos permite fazer isso, nos permite ver os padrões que estão, talvez, escondidos ou camuflados pela variação aleatória. Então, para que serve a estatística? Então, para que serve a estatística? Então, nós podemos fazer isso daqui a algum tempo ou fazer um pesado de tempo mesmo. Nós podemos, sei lá, amostrar alguns fragmentos forestais e, com base neles, tentar fazer uma estimativa de quantas espécies existem nos fragmentos que a gente não amostrou. Enfim, nós podemos usar estatística para fazer previsões e, também, para fazer explicações, explicar eventos e tentar fazer inferências de causa e efeito. Então, tentar avaliar se uma coisa está afetando outra coisa. Se, sei lá, que nem o exemplo de antes, se a presença de pessoas está afetando o comportamento do lagarto. Mas, então, em linhas gerais, nós podemos pensar assim. Digamos que nós temos uma população de alguma espécie. No caso, eu estou falando população no sentido estatístico e não no sentido ecológico. Ecologicamente, população é o conjunto de indivíduos de uma espécie. Estatisticamente, população é o conjunto dos elementos nos quais vocês têm interessado, que podem ser indivíduos de uma espécie, mas podem não ser. Então, neste caso, eu diria que nós temos uma população estatística, mas, ecologicamente, nós temos uma comunidade de unicórnios. E, então, nós temos diferentes espécies de unicórnios, nós temos problemas nestes estivinhos, e cada espécie tem a sua cor característica. E aí, nós queremos saber quantos unicórnios de cada espécie, ou seja, quantos unicórnios de cada cor, nós temos nessa nossa comunidade de unicórnios, ou nessa nossa população estatística de unicórnios, beleza? Eu poderia contar quantos unicórnios de cada cor tem, porque, bom, eu posso, no caso, só poucos, então eu poderia contar. Mas, na prática, a gente não tem como fazer um senso completo, então nós precisamos fazer a mostragem. O que significa isso? Eu não vou contar quantos unicórnios de cada espécie tem na minha população inteira. Eu vou tirar amostras dela, ou seja, eu vou dividir a minha população de unicórnios em unidades amostrais. Aí, eu coloco uma unidade amostral, e quantifico quantos unicórnios de cada cor tem nessa minha primeira unidade amostral. Depois, eu faço uma segunda unidade amostral, quantifico quantos unicórnios de cada cor tem nela, e aí, uma terceira unidade amostral, e aí eu vou ter, então, essa minha amostra composta de três unidades amostrais. Ou seja, eu não tenho mais a minha população de unicórnios como um todo. Eu tenho uma amostra. E aí, existem algumas regras que a gente tem que seguir para ter amostras bem feitas. Eu vou falar disso mais para frente. Mas, enfim, a partir dessa amostra, nós pudemos tentar estimar quantos unicórnios tem na população como um todo. Então, esse processo de partir de uma população e chegar numa amostra, é o que a gente chama de amostragem. E o jeito de fazer isso da forma certa, ou seja, da forma que você possa tirar conclusões confiáveis depois, é o que a gente chama de desenho amostral, ou delineamento amostral, ou também podemos falar de desenho ou delineamento experimental. Porque, afinal, nós estamos fazendo um experimento que pode ser um experimento observacional, em que a gente vai lá e observa o que acontece na natureza, ou pode ser um experimento manipulativo, em que a gente, de fato, faz um experimento, em que a gente manipula alguma coisa e vê o que vai acontecer. Então, conceitos importantes, nisso é o conceito de universo ou população, população estatística, que pode ser definido como conjunto de elementos cujas propriedades se investigam por meio de subconjuntos que lhes pertencem. Então, basicamente, o conjunto de elementos nos quais nós estamos interessados. Então, o segundo exercício que eu propôo para você é pausa esse vídeo e pense, não precisa escrever, mas você pode escrever, na pesquisa eleitoral, para, por exemplo, saber as intenções de voto para eleições de prefeito na sua cidade. Qual é o universo amostral dessa pesquisa eleitoral? Pense um pouquinho nisso e depois despause o vídeo. Então, eu diria que, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, o universo amostral é o conjunto de pessoas que votam. Que parece meio óbvio, mas aí temos que levar em conta algumas coisas. Por exemplo, pessoas que não votam obrigatoriamente, mas que podem votar, é, na pesquisa? E pessoas que deveriam votar, mas estão fora daquela cidade no momento, entram na pesquisa? E as pessoas que estão na cidade no momento, mas que não estarão na cidade no dia do voto, entram na pesquisa? E a pessoa que, no dia do voto, vai, sei lá, ficar jogando World of Warcraft e vai esquecer de votar. E as pessoas entram na pesquisa? Então, às vezes não é tão óbvio quanto pode parecer. Então, uma parte inicial de um estudo, é você definir, o mais claramente que você puder, qual é o seu universo amostral. Ou seja, qual é o conjunto de elementos nos quais você está interessado. E, obviamente, qual que é o seu elemento básico. Nós temos também o conceito de unidade amostral. Unidade amostral, posso definir ela como cada uma das partes de juntas, em que uma população é exotivamente composta, para que do conjunto delas se façam extrações a fim de constituir uma amostra ou estágio de amostra, que possam conglomerado de unidades elementares. Provavelmente, você não entendeu muito disso. Mas, qual que é a ideia? Pesquisa em litoral? Bom, cada unidade amostral seria uma pessoa. Agora, e se nós estivermos interessados, por exemplo, na distribuição de renda entre as pessoas? Talvez a nossa unidade amostral seja o domicílio e não o indivíduo. Só que o domicílio é composto por um conjunto de pessoas. Então, as pessoas seriam unidades elementares. Outro exemplo. Digamos que nós queremos estudar como as características da paisagem em uma região, por exemplo, quantidade de floresta que tem naquela região, afetam as aves que vivem nas plantações de eucalipto. nossa unidade amostral, nesse caso, seria, talvez, uma plantação de eucalipto. E nós pudemos amostrar algumas plantações de eucalipto espalhadas em uma região. mas, para amostrar essas aves, nós distribuímos as chamadas redes de negrina, que são redes nas quais o bichinho cai e aí o pesquisador vai lá e tira o bichinho com todo carinho, vê a espécie, mãe e assim por diante. É uma forma eficiente e recomendada para amostrar alguns grupos de aves. Então, se nós colocamos algumas redes de negrina numa plantação de eucalipto, a nossa unidade amostral é a plantação de eucalipto. Mas, a nossa unidade elementar talvez seja a rede de negrina ou talvez seja cada indivíduo, cada ave que a gente amostra. Beleza? Então, a unidade amostral pode ser o conjunto de unidades elementares. Bom, e o que isso implica? Então, aqui fiz uma tabela, nós temos as diferentes espécies de unicórnio e eu coloquei quantos indivíduos de cada espécie tem na população e quantos indivíduos tem na amostra que eu selecionei. E aí, depois eu coloquei a porcentagem, então a proporção ou a porcentagem de cada espécie na população e na amostra. E aí nós vemos que no geral existe uma similaridade. Por exemplo, o unicórnio roxo que foi o espécie mais abundante na população também é o espécie mais abundante na amostra. Só que na população teve 68% e na amostra teve apenas 52%. Já o unicórnio azul teve 8% da população mas 18% na amostra. Então existe uma diferença entre o número de indivíduos na amostra e o número de indivíduos na população. Isso quer dizer que o estudo está errado? Não, isso não quer dizer que o estudo está errado porque nós temos uma amostra e é exatamente impossível que a partir de uma amostra a gente tenha exatamente os números que a gente obteria a partir de uma população. Justamente por causa do que a gente chama de erro amostral. O que é esse erro amostral? Erro amostral é a palavra que a gente usa para caracterizar isso, caracterizar de que estimativas feitas a partir de amostras diferam dos valores reais da população. Então, por exemplo, se eu tenho uma população de unicórnios e eu meço o tamanho de chifre de todos os unicórnios da população e calculo a média disso eu vou ter o valor real do tamanho do chifre do comprimento do chifre desses unicórnios. Agora, se eu faço uma amostra de unicórnios e uma escamada dos chifres dos indivíduos nessa amostra o valor médio vai diferir do valor médio real. Então, essa variação é causada pelo erro amostral do fato de termos apenas amostras que não temos em população inteira. Não confundir com erro de medida. Erro de medida é quando um indivíduo tem 31.5 cm de chifre e eu medi 30 cm porque, sei lá, minha fita médica estava descalibrada ou porque, enfim, existem limites na nossa precisão. Então, não confundir erro amostral com erro de medida. Erro de medida é quando a gente mediu o valor corretamente. Erro amostral é o erro que deriva do fato de termos amostras ao invés de termos a população inteira. E a estatística, então, é um ferramenta que a gente usa para, a partir de uma amostra, fazer inferências para a nossa população, levando em conta o erro amostral. Então, levando em conta a incerteza que surge do fato de termos amostras e não termos uma população inteira. Então, eu poderia falar também que uma das funções da estatística é fazer inferências sobre uma população, ou sobre o nosso universo amostral, a partir de uma amostra. Então, é isso que eu queria falar com vocês nesta aula. na próxima aula eu falarei sobre variáveis, então, o que são variáveis no sentido estatístico da coisa, e também falarei sobre diferentes abordagens estatísticas, que nós temos estatística frequentista, nós temos estatística veneziana, enfim, e eu vou falar um pouco disso.